Em algumas pessoas, os cabelos brancos chegam cedo, às vezes antes dos 30. Se o tom do seu cabelo for escuro, você pode usar chá preto. É só ferver um pouco de água, colocar dois saquinhos de chá preto, deixar esfriar na temperatura ambiente e aplicar nos cabelos. Depois, lave com água fria, sem usar shampoo. Se o seu cabelo for castanho claro ou loiro, você pode usar chá de camomila. Ferva 4 colheres de sopa de camomila em meio litro de água quente, filtre, deixe esfriar e use no último enxágue e na hora do banho. Mas se você deseja uma técnica que cubra os fios e dure mais, procure o seu cabeleireiro. Em casa ou no salão, existe sempre uma saída para esses fios brancos indesejáveis que insistem em aparecer. Música 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 Música